Muito boa tarde povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Você paga o copo com água, no final do vídeo temos oração, porque a palavra de Deus nos diz que tudo pode ser mudado pela força da oração, inclusive este é o que aconteceu aí, na tua casa, nesse relacionamento, neste lugar onde você não sabe o que foi que aconteceu. Você está crendo que a oração eficaz vai ter efeito aí neste problema e você vai ver sumir, desaparecer aquilo que estava causando e gerando incômodo. A palavra do Senhor diz no livro de Marcos capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrá-lhe ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu espalhando a notícia. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Veja o que nos diz o texto. Aquele homem que era imundo, estava com a lepra, desenganado pela medicina, não podia viver em meio à sociedade, ele era um rejeitado, ele era um homem excluído, vivia no vale dos rejeitados e carregava um problema que só milagre, só milagre para mudar a situação daquele homem. Mas ele não desistiu. Quando ele viu Jesus, ele viu a esperança de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Essa palavra é para você, que chegou aqui dizendo, meu Deus, só o Senhor pode mudar a minha situação. Só o Senhor sabe o que eu estou carregando nesses últimos dias? Um problema que para os homens não tem solução. Mas eu estou recorrendo a Jesus por esta causa. Eu estou pedindo ao Mestre para mudar a minha situação. Tem gente se humilhando aí do outro lado. Tem gente pedindo ao filho de Davi para ter compaixão, para ter misericórdia. E aquele homem se humilha. E ele acredita, porque só procura Jesus. Quem acredita no milagre? Você acredita no milagre? Se você acredita no milagre, declara nos comentários. Eu acredito no milagre hoje na minha vida. Pode ser impossível para o homem, mas nada é impossível para Jesus. Então aquele homem disse, se quiseres, pode-me purificar-me. E Jesus se encheu de compaixão. Jesus se encheu de compaixão e Jesus só tocou. Jesus toca nele. Agora me explica. Como é que o homem tem uma lepra? A lepra é contagiosa. Ninguém poderia tocar para não contrair a lepra. E Jesus toca no leproso e ele não fica leproso. Sabe por quê? Porque o poder de Deus. O poder de Deus aniquila. Aniquila. É lá para a chorimicamará. Aquilo que estava trazendo enfermidade. Eu não sei o que há da tua vida. Você está prestando o toque da mão de Jesus para resolver a situação. Eu não sei o que há alguém que está pegajoso. Aquilo que está difícil. De você lidar. Mas eu quero dizer que é apenas um toque de Jesus hoje. Pode mudar. Pode limpar. Pode remover. Lá para a chandará. Jesus resolveu tocar. Tocar. E o que diz Jesus? Era um sangue. Era poder. Resolveu. Resolveu. A unção de Deus vai despedaçar. Vai despedaçar esse mal que está aí. Nesse relacionamento. Esse mal que está atuando na história da tua vida. Está se tornando impuro. Este vício que não quer sair. Este é o que foi enviado. É lá para a chandará. Para contaminar. Para tornar feio este ambiente. Porque é uma pele com lé para ficar feio. Tem algo que você está olhando assim. Meu Deus. Não era desse jeito. Mas de repente mudou. De repente mudou. A Bíblia diz que Jesus tocou. E quando tocou. Jesus dá uma palavra. Ele disse. Quero. Ele pergunta. Se quiseres. Se o Senhor quiseres. O Senhor pode mudar a situação hoje. O Senhor pode me purificar. Ele disse. Eu quero. Jesus. Eu quero. Eu quero. Ele disse assim. Seja purificado. Jesus lançou. Uma palavra. Jesus concordou. Jesus liberou. A bênção para aquele homem. Esse eu quero. E outra. Seja purificado. Seja purificado. Seja purificado. Eu quero profetizar. Que aquilo que você veio buscar. Você vai levar. É cura que você quer. Leva cura. É restauração. Neste casamento. Leva restauração. Que alguém. Que você está vendo. Que está sendo contagiado. Pelas trevas. Você quer ver limpo. Vai ser limpo. Vai ser liberto. Para a glória do nome. De Jesus Cristo. Oh. Aleluia. E a Bíblia diz que houve um IMI. Imediatamente. Depois que Jesus tocou. E lançou a palavra. Ou imediatamente. Aquele IMI foi purificado. A lepra que estava pegando. Bateu em retirada. E aquilo que estava tornando a pele feia. Incomodando. Já não existia mais. Já não existia mais. Porque Jesus tocou. Jesus toca para remover. Jesus toca para limpar. Jesus toca. Aleluia. Para solucionar o problema. O médico disse que não tinha mais jeito. O advogado disse que não tinha mais jeito. Ei. Eu não sei quem foi que te desenganou. Nesta área da tua vida. Mas eu vim aqui para dizer. Só um toque. Só um toque de Jesus. Muda tudo. E eu quero profetizar. Que é a visão que você teve. Que te entristeceu. Um incômodo. Que estava gerando este algo pegajoso na tua vida. Ei. Vai sumir. Vai sumir apenas com um toque. Você crê nisso? Jesus tocou. E a lepra deixou. E ele foi purificado. Como assim? A lepra teve que sair. Eu não sei quem é essa lepra. Eu não sei se essa lepra é uma má companhia. Eu não sei se essa lepra é uma penina no teu casamento. Eu não sei se essa lepra. É o vice das drogas. Eu não sei que lepra é esta. Eu não sei que lepra é esta. Mas está incomodando. Mas está tornando o ambiente feio. Eu não sei que lepra é essa. Mas vai ter que deixar. Vai ter que deixar. E o homem foi purificado conforme a palavra de Jesus. Eu quero profetizar essa palavra. Vai ser purificado. E essa palavra não vai voltar vazia. Aleluia. Ei. A lepra vai ter que sair. Sai lepra. A lepra vai ter que ir embora. Sai lepra. Porque alguém tem que sair do vale dos rejeitados. Alguém vai ter que ter a sua dignidade novamente. Alguém vai ter que andar novamente na sociedade sem ser apontado. Sem ser apontado. E nos diz a palavra que o Senhor olha. Vai mostrar o sacerdote. Sabe por quê? Porque você vai ter que dar o testemunho. Vai mostrar o sacerdote. E o que me chama a atenção é que aquele homem não volta mais para o lugar da lepra. Para ele não se contaminar novamente. Ele já estava limpo. Está entendendo? Jesus está te limpando. Não volta mais no lugar não. Onde tu estava sendo contaminado não. Jesus está te limpando. Jesus está te dando uma oportunidade. Então sai do vale dos rejeitados. E agora é tempo de começar a melhor fase da tua vida. É tempo de você dar a volta por cima. E aquele homem não voltou mais para o vale. Porque ele já estava limpo. Ele já estava liberto. Ele já estava purificado. Ele vai agora dar testemunho. E tornar o testemunho dele público. Ele já sabia que não corregaria mais aquele encontro. Ele criou mudança de vida. E ele encontrou. Porque Jesus lançou uma palavra na vida dele. E se cumpriu imediatamente. Imediatamente. Essa palavra vai se cumprir. Você crê nisso? Imediatamente. E os teus olhos vão contemplar. Que aquilo que estava perseguindo. Que aquilo que estava incomodando. Que aquilo que estava gerando dor, sofrimento. Não existirá mais. Não existirá mais. Se a palavra de Deus é poderosa. É eficaz. Tu vai ver ela se tornando realidade. Aí dentro da tua casa. Aí ele lá para a xúria da cambaraba xérbia. Na vida do teu filho. Na vida do teu esposo. A lepra é deixa. Porque o poder de Deus. É quem vai operar. Se você crê nisso. Dobra do teu lado aí. Os teus joelhos. Que eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Aquele homem ficou de joelhos. Aquele homem. Implorou de Senhor. Se o Senhor quiser. O Senhor pode resolver isso hoje. Meu soberano Deus. Deus querido. Deus amado. De joelhos nós suplicamos. Meu Senhor. Só o Senhor tem poder. Para purificar o leproso. Meu Deus. Aqui está esse copo com água. Que através dessa água. Meu Deus. O Senhor vem a purificar. O interior desta pessoa. O Senhor purifica o coração. Purifica os relacionamentos. Meu Deus. Liberta essa pessoa do vício. Meu Pai. Da prostituição. Liberta. Meu Senhor. E tira. E lava esse ambiente. Tire todas aquelas pessoas. Que vem para contaminar. Tira. Meu Pai. Da cambaraba xérbia. Toca agora. O Senhor. Nesta pessoa que está enferma. Toca agora. Meu Pai. Na vida desta pessoa. Que foi desenganada. Toca agora. Meu Pai. Da planta dos pés. Ao alto da cabeça. E que esta palavra. Venha se cumprir. Senhor. Coloca. Meu Pai. Uma gota de milagre. Nesta água. E quando essa pessoa beber. Ela não sinta mais vontade. Meu Deus. De se contaminar. Ela não sinta mais vontade. De ir para lugares. Onde ela ficava doente. Meu Pai. Meu Deus. Se o Senhor purificar. Verdadeiramente. Meu Pai. O ambiente vai ser purificado. E vai ser notório. Meu Deus. Vai ser notório. Meu Deus. O testemunho desta pessoa. Então. Senhor. Não merecemos nada. Mas aqui nós rogamos ao Senhor. Que faça. Faça uma limpeza. Que o Senhor faça. Meu Pera. Senhor. Me lave. Só o Senhor. Para colocar as mãos agora. Meu soberano. E nós acreditamos. Imploramos. Porque nós sabemos que o Deus que operou no passado é o mesmo. O Senhor não muda. Senhor. O Senhor nunca mudou. Meu Pai. Apenas uma palavra. Deus. Apenas uma palavra. Para a mudança acontecer. E neste cenário. O Teu nome ser glorificado. É assim que nós te pedimos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Consagre este copo com água. E quem beber. Receba milagre. Receba cura. Receba cura divina. Receba cura interior. Receba a libertação. De tudo aquilo. Que te oprime. Tudo aquilo. A água da vida agora. Faça uma limpeza. Na mente. No coração. Na pele. Em todos os órgãos. No relacionamento. Na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Beba da água consagrada. Aquele homem voltou. Para dar testemunho. Dê testemunho. E não volta mais no lugar. Onde você era contaminado. É tempo de viver. Uma nova fase da sua vida. Eu agarro testemunho. Para a glória de Deus. O Senhor te abençoe. Te guarde. Que Ele faça a resposta. O rosto dEle sobre ti. Que Ele tenha misericórdia. E que Ele te dê a paz. Deus abençoe.